Amados, a nossa reflexão para este momento é sobre a aceitação. Precisamos parar, olhar e admitir que temos sentimentos e pensamentos que estão desconectos do aspecto integral da vida adulta. Precisamos ter a coragem de mergulhar e a coragem de admitir que temos certos sentimentos e determinadas formas de pensar. Ao admitirmos a imaturidade emocional que temos, abrimos espaço para que a maturidade emocional, maturidade mental, psíquica e espiritual se estabeleça e se revele aqui e agora. Bençãos em amor e luz.